Vamos fumar charuto. Vamos beber mais. Vamos lá? O que você acha? Eu quero... Eu tenho muito medo de fazer cagada aí na hora do corte. Vai no melhor, direto. Vai, Caião. Qual que é o cubano? Esse aqui? Esse é o fininho aqui, né? Pelo amor de Deus, né, Caio? Esse aqui não. O que tá escrito aí? Ah, esse aqui é cheio. Cubano. Tá escrito cubano. Cubano. Coincidência, né? É uma música da Camila... Cabeio. Isso, que é Havana. Havana, Ulalá. Ulalá. Metade do meu coração está em Havana. Está em Havana. O meu, quase todo. Havana é maravilhosa. Que cidade foda. É barato ir pra lá? Eu quero ir um dia. Foda. Pensa num país foda de gente legal. Cuba. Esquece a política. Pensa no povo. Do mesmo jeito que o gringo não vem aqui pra falar da nossa política, a gente não vai lá pra falar da política deles. Mas é tranquilo lá, tipo, ficar em hotéis. É seguro. Os hotéis são bons. Muito mais seguro que os Estados Unidos, que a Europa. Ah, interessante. Você não vai ser assaltado em Cuba, por exemplo. Interessante. Um amigo meu conseguiu ser assaltado em Cuba. Aí eu falei, mas você é um idiota também, uma besta. Foi sacar dinheiro à noite num caixa eletrônico lá, numa biboca lá. Vieram dois caras com uma faca e pegaram dinheiro dele. Mas isso não se faz nem no Brasil, né? Pô, você não faz isso em Mônaco, cara. Já foi pra lá? Mônaco? Vai, vai. Depois a gente quer saber. Uma bosta. Mônaco é uma bosta. Uma merda, uma ilusão. Como é que eu faço? Só tem russo e chinês. Ó, o charuto... O charuto é o seguinte. Ele tem uma folha que ele enrola o charuto inteiro, tá? Que chama-se capa. É folha de capa. Por baixo da capa tem um negócio chamado capote. que ele segura todo esse recheio, que a gente chama de filler. Em inglês, recheio. Filler. Você vai... Filler. Preenchimento. Preenchimento. Tá? O corte, ele precisa respeitar uma linha. Então você vai perceber que o charuto tem uma linha aqui. Tá vendo? Essa linha. Isso. Tá vendo que ele tem uma linha, certo? O corte não pode ser abaixo da linha. Tá. Ele tem que ser sempre acima. Tá. Sabe o quipá do rabino? Aham. Foca no quipá e tira o menos que você conseguir. Tá? Você tem que cortar uma tampinha. Essa parte mais escurinha aqui, né? Pra baixo dela. Você não pode meter na linha. Tem que ser numa só na hora de cortar. Tem que ser tipo assim. Porque se você começar a fazer força, ele vai se... Eu já fiz uma cagada. Não hesite, tá? Você tem que... Eu sou... Eu tenho um samurai cortando o bucho aqui. Qual que é a sua mão dominante? É o Robson Pierre. É a direita? Direita. Robson Pierre. Então você vai pegar... Segurar o charuto com a sua mão esquerda. Aqui? Isso. Vai botar este dedo aqui perto de onde você vai cortar. Vai pegar o cortador. Vamos lá. Vamos fazer. Vamos fazer junto. Isso. Isso. Corta. Coloca o dedo perto pra te dar firmeza. Aí você vai olhar pelo outro lado ali. Isso. O tanto que você vai cortar. O mínimo possível e o mais reto possível. Tá? Coloque ele com firmeza sobre o charuto e num movimento só aperte com os dois dedos a guilhotina. Pau. Vai. Num movimento só. Revolução francesa. E aí, Caião? Deixa eu ver. Aí, garoto. Boa. Puta, corte. Pra um ignorante de charuto, você cortou bem, né? Um legítimo Miyamoto Musashi aqui. Cara, excelente. Essa é a dica. Você tem que ter firmeza. Não pode pipocar, tá? Normal? Caiu os pedacinhos aqui? Super normal. Tá. O que veio da terra, volta pra terra. Agora o processo de acender que é bacana também. Tá funcionando. Testei tudo já. O acendimento é o seguinte. É irônico dizer, mas o charuto ele não tolera calor. Não, deixa eu te falar. O Monark, ele pegou o resto do charuto da última vez que tu vem aqui e acendeu com isqueiro. Tá ruim. Ficou uma bosta. Ficou. Porque o bico, ele dá gosto, né? A gente podia fazer uma mesa redonda com eles, né? Pra ensinar... Quatro caras assim, fumando charuto. Falando bobagem. Ah, sim, sim. A mesma coisa que tá fazendo aqui. Ó, seguinte. O Monark tá sendo investigado, né? Não sei. O Monark tá com o cabeludinho. É, mas por quê? Maconha? Maconha. Ah, vai dormir. Maconha não. Ele está sendo investigado por apologia a drogas. É. Fumem maconha. Galera... Tá aí, vem me processar. A Deriva concorda com qualquer uso de droga ilegal no Brasil. E com qualquer apologia também. A Deriva tá uma pessoa, não, Toma Zimmer. Tá a Deriva, tá? O cara vai sair no corte, Jú. A Deriva, a Deriva. Vai aparecer no wall. A Deriva, a Deriva. Aparece o Toma Zimmer, referência no charuto. Se prepara pra gente ir na delegacia lá, se resolver lá. Tô preparado, Jú. Vamos lá. Importante, a gente tá com o charuto nessa posição, Caião. Nessa posição. Nunca assim, tá? Então, você vai pegar, acender o maçarico e, de longe, você não vai encostar a chama nele. É o calor que vai acender o charuto. E você vai fazendo isso. Mais perto. Até você perceber que vai saindo fumaça, que ele vai começando a ficar vermelho. Tá vendo, Petri? Sim. Tá começando a ficar vermelho. Deixa eu ver, Caião. Aí, isso. Não é pra você encostar a chama. Se você começar a sair chama do charuto, você tá muito perto. Aí você tira. Ah, tá. O charuto, ele não tolera calor. O que eu tava falando é irônico isso. Porque, se você aquecer demais, você queimar demais, ele vai amargar. Ninguém quer amargar o charuto. E o problema de acender com o isqueiro é o gás e o fogo em contato, né? O problema do isqueiro é o fluido, que tem gosto de bosta. É, fica uma bosta. Então, esse maçarico que eu presentei a vocês, ele é um maçarico de gás butano, tá? Então, ele tem um gászinho butano. Agora, tira um pouco o fogo, assopra um pouco ele. Assopra ali, onde você tá acendendo? Assopra. Isso. Isso, assopra. Tá ficando vermelhinho? Não, né? Então, taca fogo. Tá vermelhinho aqui. Mas ele tem que ficar inteiro, vermelho? Não, tem que ficar na voltinha inteira, porque quando você fumar, ele vai pegar no centro. Ah, tá. Tem que ter paciência, né? Que dá vontade de meter o fogo logo, né? É, caiu assim daqui, peraí. É esta fera, meu. Pessoal, eles poderiam comprar um cinzeiro pra deixar aqui pra nós, né? Tem uma aqui, né? Pega essas taças aí, ó. Uma taça não. Tem aqui, ó. Aquele cinze aí do Monaco, hein? Como é bom, né? Semana inteira, os papos pesados pra caralho. Chega nasceu. Teve o dos presidiários, né? Presidiário, coveiro e holocausto. Só coisa boa. Nossa, o do holocausto deve ter sido interessantíssimo. Não assisti ainda. Foi legal? Foi legal, pô. Muita história. Pesado, né, cara? Por isso que hoje é bom falar de banheira do Gugu e fumar charutos. É isso aí, sexta-feira. A gente podia reservar todas as sextas-feiras pro Tomazinho, pô. Eu venho. Se pagar bem. Aí. Mais fogo, Petri. Um pouquinho mais perto. Aí. Aí. Deixa eu ver se eu escrevo. Usa o meu. Tá pifando. Usa esse aqui. Foi aí, Caião? Aí. Acendeu certinho. Não traga, tá? Beleza. Então você tem que dar uma puxada no charuto. Que é uma puxada... Você tem que entender que o charuto é diferente da arte de tragar qualquer coisa, tá? Então é a arte de fumar, não de tragar. Então o charuto, você vai fumar ele. Você vai deixar a fumaça na boca. E ao mesmo tempo você vai continuar respirando pelo nariz. Ah, tá. Então separe a boca do nariz. Já são separados. Mas na sua cabeça. Então você vai fumar com a boca. Então você vai puxar, deixar a fumaça dentro da boca. Vai soltar essa fumaça devagar com o biquinho de francês. Lembra o biquinho do Jacão? Biquinho do Eric Jacão. Vai soltar devagar e vai respirar um pouquinho essa fumaça que você tá soltando. Aí você tá fumando charuto. Ah, acho que eu tô ligado. Eu só não peguei o jeito ainda. É que é um fumante de cigarro, né? Fume devagar, tá? Se você tragar, você vai dar uma leve tossida. Que você nunca mais vai querer fumar um charuto. Solta um pouquinho essa fumaça. Você tá fumando muito como se fosse um cigarro. Um movimento... Segurando assim, ó. É. O Caio tá assim, ó. O Caio tá fumando assim. Caião, Caião. Segura assim, ó, Caião. Tá bom. Vamos lá. Assim ou assim, ó. Ó. Como é que tu acha que o Churchill seguraria um charuto? É, não seguraria que nem um alboro light. Ele era bem... Ah, ele é gordinha. Só que ele fumava charutos mais finos, né? É que o cara usa a mão assim pra poder justicular e dar ordens, né? Exato. Aqui eu não consigo dar ordem com essa mão. Eu fico... Tem que ir pra lá. Não dá, entendeu? Deixa eu ver. Fuma ele, Petri. Deixa eu ver como tá a cinza. Legal. Pegou inteiro. Obrigado. 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 Obrigado.